Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada no canal E hoje o curioso era para mais um vídeo de Black Ops 3 para vocês galera Dessa vez para mais um Supply Drop Opening Só antes de começar eu queria pedir para você que não está inscrito no canal, está vendo esse vídeo pela primeira vez aqui Por favor clique aqui embaixo no botão inscrever-se, pois você vai estar ajudando demais no crescimento do canal E também ficará por dentro de todo o conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês Gameplay, dica de classe, tutoriais de camuflagem, live stream, entre outras coisas e dos demais CODs também Bom galera, hoje no Supply Drop aqui eu estou na conta do meu parceiro Tayan Eu queria mandar um salve para ele que me emprestou a conta dele para mim abrir o Supply Drop Já que na minha eu tinha gastado tudo Então salve aí para o Tayan, valeu por me emprestar a conta meu parceiro E vamos embora, a gente tem 120 chaves aqui Vamos abrir a 120 hoje já que é na conta dele né Então vamos embora, vamos começar aqui abrindo a primeira, vamos ver o que que veio Bora lá, vamos ver se vem uma coisa épica hoje velho Bom, começamos mal Galera, eu queria também que vocês comentassem aí cara Qual que é a mais rara, se é a épica ou é a legendária velho Eu não sei qual que é a mais rara aqui Na teoria eu acho que era para ser a legendária né velho Boa, ó começamos com uma legendária já velho Tem a comum, tem a rara, tem a legendária e tem a épica Eu acho que a legendária é a última, eu não sei Liberou uma parada para M8 a 7, depois a gente vai ver O problema é que eu sou um cara muito esquecido Eu me esqueço das coisas que eu liberei, mas depois eu vou tentar me lembrar Ó, liberou mais uma coisa rara, beleza Ó, essa aqui é a que eu uso lá na minha conta velho Eu queria ter liberado uma dessas aqui, mas beleza Vamos lá, mais um Bora lá velho, bora lá Ó, mais uma lendária Boa, a gente tá com sorte na conta dele hein Ó, o autocalipro é menor Vamos ver se eu vou me lembrar depois para mostrar para vocês velho Boa Caralho, a conta dele tá com muita sorte velho Essa aqui é para locos, beleza Vamos lá, mais um, tem mais sete ainda Vamos, vamos, vamos Agora não veio nada, beleza, vamos lá para mais um O que veio, o que veio Ó, mais um raro, pardingo Beleza Vamos lá, temos mais cinco galera, mais cinco Vamos lá velho, deixa o like aí cara Mais um lendário, ó mano, a gente tá com muita sorte velho Caralho Vamos lá, gajoso, faltam quatro Faltam quatro Ó, não veio nada agora Vamos lá, mais um, mais um, mais um Ó, liberou uma flor, mano Cara Já veio mais um aqui, um cartinho de visita Vamos lá, temos mais dois Vamos lá, mais um lendário para finalizar velho Vamos lá, ó, vem um raro, boa Beleza É o último galera, é o último Vamos lá, lendário ou épico Vamos lá velho, vamos lá Vamos, 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 vamos É o último, é o último É, não terminamos com chave de ouro Mas ele tá com muita sorte cara Na conta dele aqui tem muita coisa boa velho Olha, ele já tá level 55 Então dá para a gente ver Bom, tinha liberado o negócio para menu war Era o coronha, eu acho Deixa eu ver aqui Não, não era o coronha não É alto calibre, acho Não, não é alto calibre não É aqui, cada rápida É, não muda muita coisa, tá ligado Muda muito pouco Acho que esses negócios aqui não vale a pena O que é interessante a gente tirar mesmo É camuflagem e também aquelas paradas Para o teu especialista falar no final, tá ligado Ah, tinha liberado Deixa eu mexer na classe dele aqui Pera aí, deixa eu botar o estoque aqui Deixa eu mexer em outra classe dele aqui Essa aqui ele não vai usar, eu acho Bom, tinha liberado uma camuflagem para a Jing Vou ter que liberar ela aqui Pintura Camuflagem Ó É bonitinha essa camuflagem aqui, ó Extras Não sei que camuflagem que é essa aqui É, porque que ele ganhou essa aqui, mas beleza Ó, bonita Vamos lá para a outra Era uma Sniper É a Locus Cadê? Aqui, cara Tô viajando Locus Beleza Camuflagem Ó, já tem algumas camuflagens aqui, ó Essa vermelhinha é legal Ó, essa aqui é época que nem dá para ver quase, velho De repente em gameplay dá para ver, mas Ali pelo desenho destroçado parece ser bem bonita E tem essa daqui também, ó Que é comum O que que mais tinha que liberar? Deixa eu me lembrar Ah, tinha liberado um negócio para a Menor Deixa eu ver se ele tem uma classe de Menor aqui Tem aqui, ó Camuflagem Olha, beleza Liberou só isso aqui Tinha liberado outro negócio para o Menor aqui Que eu não me lembro o que que é Deixa eu ver se é isso Não Aqui é Alto Caribe que tinha liberado para a Menor Beleza, vamos botar aqui Ó, esse aqui é legalzinho, ó Tem uns coisinhos em laranja ali Então era isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Se vocês gostaram, por favor, deixa o seu like, cara Tá bem difícil de conseguir esses CryptoCase Tanto que eu tô aqui na conta do meu parceiro, Tainha Quero agradecer ele mais uma vez Por ter me passado a conta para me gravar aqui Beleza? E deixa o like aí Que é sempre muito importante Favorito para ajudar a divulgação E deixa o comentário se vocês gostaram desse vídeo Se vocês querem mais aí Supply Drop Opening Esse aqui foi um pouquinho mais curto Na verdade esse aqui foi mais longo do que o outro, né? Mas esses vídeos que são mais curtos, né? Pelo fato de só ser 100 Porque é bem difícil de juntar Mas é esse aí, gurizada Só lembrando mais uma vez Se você estiver vendo esse vídeo pela primeira vez Com o meu canal Por favor, velho Clica aqui embaixo no botão inscrever-se Você vai estar ajudando demais o conhecimento E também ficará por dentro de todo o conteúdo Que eu estou trazendo aqui para vocês Beleza? Então era isso, gurizada Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui! Fui!